A primeira coisa que tem que acontecer conosco para resgatar o que o diabo roubou de nós, para nós termos de volta, para ele soltar. Que o teu Espírito esteja dando resposta para todas as perguntas e dificuldades, para cada um ensinando o que fazer. Agradeço a Deus pela sua vida, pela sua presença, por estar aqui para glorificar o nome desse Deus poderoso. E cada dia conhecer mais o Senhor. Então, nós temos que entender, quando o Senhor diz na palavra, que é para nós oferecermos a Ele um sacrifício de louvor. Por que Ele fala sacrifício, se Deus não quer mais o nosso sacrifício? O que Ele quer afinal dizer com isso? Porque para nós andarmos com Deus, nós temos só o nosso Espírito. É Ele que está cheio da presença, está com a vida de Deus lá, com a natureza, etc. Mas, acontece que a nossa alma, ela anda em sentimentos. A nossa alma sente. Então, muitas vezes nós queremos sentir, não Jesus, porque nós não sentimos Jesus, a presença. Nós queremos sentir a presença do Senhor. E é isso que nos leva a adorarmos, com mais veemência, com mais força, sabe? Com mais entrega. E o dia que não sente nada? Então, por isso que Deus fala de sacrifício de louvor. Porque mesmo que você não sinta nada, você está glorificando este Deus. Você está louvando a Deus, porque Ele é Deus. Porque Ele é o seu Deus. E a Ele pertence toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração. Então, Deus chama isso de sacrifício de louvor. Entende? Quando nós não estamos sentindo nada. Quando está difícil. Então, Deus se agrada deste momento do sacrifício de louvor. É este sacrifício único que Deus quer que nós façamos. Então, nós vamos entrar na presença de Deus com este sacrifício. Não estou sentindo nada. É muito bom quando eu sinto, Ele me toca, Ele me fala algo. Aquilo muda completamente, né? A minha condição. Mas tem dia que não. Isso é assim. Tem dia que eu não sinto nada. E está difícil. Está muito difícil. Então, isso chama-se sacrifício de louvor. Então, não se esqueça que o Senhor disse que é para nós oferecermos a Ele, em Hebreus, sacrifício de louvor. Amém? Então, não precisa sentir nada. É louvar o Senhor. É buscar esse Deus. É entregar a sua vida. Você não precisa estar sentindo nada. Mas o dia que você sente, é uma glória maravilhosa. Mas mesmo que você não esteja sentindo, é um sacrifício. Louve o Senhor e todas as barreiras da sua vida vão cair. Todas as circunstâncias vão desaparecer da sua vida. Então, a mudança vai acontecer. Porque a palavra já nos mostra e nos ensina, né? As escrituras, que através do louvor, nós temos a vitória. Por quê? Deus habita nos louvores. Ele já falou que o trono dEle é nos louvores. Ele habita nos louvores. Então, não se esqueça que o louvor é importantíssimo. O crente tem que louvar. Tem que passar um tempo da sua vida louvando. Então, adquira isso na sua vida. Porque isso vai trazer a vitória para as áreas que mais você está precisando. Então, hoje eu vou mostrar para vocês aqui, na palavra de Deus, opa, na palavra de Deus, o que que nós, ela vai nos ensinar a Bíblia, o que que nós precisamos fazer, como que nós vamos receber tudo que o diabo roubou das nossas vidas. Porque, desde que nós nascemos de novo, ou seja, desde que nós nascemos a primeira vez do pai e da mãe, aqui da terra, nós já fomos roubados, mesmo porque nem nascemos salvos. Nós nascemos mortos espiritualmente. Então, faltava a presença de Deus e tudo o que Deus prometeu para aquele que Ele criou. Então, desde então, tem resgate para ser feito na vida. Desde aquele tempo, tem resgate para acontecer na nossa vida. Fora o que, ao longo do tempo, Ele foi roubando mais e mais coisas. Por exemplo, a alegria, de repente, mais. A alegria, a força, o ânimo, sabe, a vontade de buscar Deus, sabe, tudo. Ou perdeu relacionamentos, perdeu coisas, pode ser, tudo. Tudo isso, essas perdas, né, são roubos do diabo, Satanás, porque Jesus falou que ele vem matar, roubar e destruir. Então, ele destrói a nossa vida espiritual, ele destrói a vida de uma pessoa, ele rouba tudo que a pessoa tem, tá? E ele mata, porque depois que ele faz tudo isso, ele mata a pessoa, quer dizer, não tem vida eterna. Então, como que nós vamos receber de Deus coisas que estão na mão do diabo? Porque se eu não estou sendo abençoada, está na mão do diabo, vem? E ele vem direto, ele vem fazer isso. Mas, tem coisas que estão lá presas há muitos anos. Ele tem que soltar. Então, é isso que nós temos que aprender no reino de Deus, como que nós vamos andar na vitória, porque isso foi nos concedido. Já existe isso. Estão me acompanhando? Vitória já existe, porque em certas áreas não tem vitória. Porque não está sabendo como agir baseado na palavra de Deus. O que é preciso fazer. Então, nós vamos, eu quero ensinar vocês sobre esse assunto aqui, hoje. Então, vamos abrir a nossa Bíblia. Pega a sua Bíblia. Aleluia. Não venham na igreja sem Bíblia, hein? Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30. Uma grande conquista que Davi teve, que serve de exemplo para nós. Então, abre a sua Bíblia aí. 1 Samuel, capítulo 30. Olha, gente. Essa aqui, nós teríamos que ler, na verdade, até o versículo 20. É, nós podemos ler. Vamos ver como que o Espírito Santo vai nos conduzir aqui. Amém? Porque eu vou pregar em cima disso daqui. Eu vou ensinar sobre isso. Então, veja. Versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia, a Zinclague. Bom, então. Zinclague. É um lugar importante. Já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, Zinclague e a esta, ferido e queimado. Tinha levado cativas às mulheres que lá se achavam. Porém, a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Primeiro veio, botaram fogo em tudo e roubaram tudo. Pegaram as mulheres, as filhas e levaram cativas. Davi e os seus homens vieram à cidade e ele a queimada. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Nesse momento, ele não tem filhos, mas ele tem duas mulheres. Ok? Bom, vocês já leram, né, gente? Vocês estão lembradinhos. Ok. Versículo 4. Quer dizer que tinha acabado tudo ali. Ele chega com esse cenário. Então, Davi e o povo, que se achava com ele, ergueram a voz e choraram. É o desespero. Cadê tudo? Acabou tudo e cadê a nossa família? As coisas da cidade eram importantes, mas a família é muito mais. E cadê a família? Então, é um momento de choro mesmo. Até não terem mais forças para chorar. Já imaginou isso? O desespero que Davi entrou. É uma situação horrível. Você imagina isso? O desespero. Porque isso aqui não é exagero. É o que aconteceu. Chorou até não ter mais lágrimas. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. A Inoã, a jesrelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelitas. Estão bem lembradas essas histórias. Davi, muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. Bom, além de acontecer tudo isso, ainda queriam matá-lo tacando pedra nele, para matar. Porque antes era assim, eles faziam. Qualquer coisa já apedrejava e matava com pedras a pessoa. Então, mas essa, além de ter perdido as mulheres, a família, perdeu a cidade, perdeu tudo e agora vieram contra ele. Então, a situação dele é delicada ou não? É um sofrimento ou não? É um desespero ou não? É dificílimo. É de chorar mesmo. É de perder as forças. Olha só. Mas, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, já estava apedrejado. Porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos. Ah, vem cá, os homens estão com ele lá. Escuta, olha aí, Davi, você quer fazer alguma coisa? E cadê tudo, olha aí, acabou tudo, agora nós vamos te matar. Quer dizer, ficou feia a história. Todo mundo contra ele. Então, o que ele fez nessa hora? Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Como que você vai se reanimar na situação difícil da sua vida? Louvar. A primeira chave é louvar. Você tem que aprender a louvar a Deus. Porque o louvor vai destruir o inimigo. Não pode deixar de louvar. Bom, você pode. Então, como que ele se reanimou? Como que ele foi adquirir força, coragem? Como que ele fez? Ele foi louvar a Deus. Então, no versículo 7. Vamos ver. Diz-se Davi a Beatar, o sacerdote, filho de Aimelec. Traz-me aqui a estola sacerdotal. Ele era rei, ele podia, né? Ele era rei. E a Beatar a trouxe a Davi. E então consultou Davi o Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo ei? Então, você está numa dificuldade, o que você tem que fazer? Louvar o Senhor e consultar o Senhor. Tipo, olha, eu nem sei como que eu vou orar para esse caso meu. Senhor, eu nem sei como que eu vou orar. Como que eu vou orar? O Senhor te ensina, me mostra. Ele vai te mostrar. Foi o que Davi fez. Perseguirei eu o bando, Senhor? Alcançá-lo ei? Respondeu-lhe o Senhor. Persegue-o. Porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Olha isso. Deus deu para ele. Vai atrás. O que quer dizer isso? Você tem que ir atrás do diabo. Que roubou tudo que é seu. Você não pode deixar barato. Ah, sabe por quê? O cristão, ele fica só na defensiva. Sabe aquele joguinho que só fica assim, ó? Não é assim que você vai vencer o diabo. Você tem que atacá-lo. Você tem que estar na ofensiva. Ataque. Porque você tem que destruir ele. Certo? Então, as pessoas começam atacando. Daqui a pouco, viu que não resolveu ainda, para. Calma, mas guerra. Tem guerra que dura uns bons anos. Por quê? A hora que a fé chegar, aonde ela tem que estar, Deus mesmo vai acabar com o diabo. É assim que funciona. Ele vai acabar com aquele diabo que roubou o que é seu, da sua vida. Quem sabe se não é a alegria, se não é a paz, se não é a confiança que você tem que ter em Deus, por algum sofrimento. Vamos falar dessas coisas. Porque isso aqui, alegria, paz, confiança, não tem remédio. É só Deus. Desilusão, por sofrimento, abandono, pessoa que abandona, perda, pessoas. Quem é que pode suprir isso? Lá dentro? Só o Senhor. Humilhações. Não tem remédio para isso. Só o Senhor. Então, tem que ir atrás do diabo. Vocês estão me ouvindo? Cristão, tem que ir atrás do diabo. Nós vamos ver bem isso aqui hoje. Então, isso não vai acontecer num dia. Você tem que crescer espiritualmente. Então, veja só. Partiu no versículo 9, então. Então, Deus falou para ele. Você vai e persegue. Isso quer dizer o quê? Ataca. Ataca o inimigo. Não fica quieto, não. Não deixa por isso. Não deixa por isso. Não, não deixa por isso, não. Você vai atacar esse inimigo até ele soltar o que é seu. Tipo, olha para mim, para o inimigo largar o que é meu. Olha, eu oro. Mas, você que tem que ter fé e você que tem que saber resgatar o que é seu. Não vem para uma outra pessoa. Você está me acompanhando? Pode haver, vamos orar junto. Mas, você que tem que estar na condição de resgate. De resgatar o que é seu. Porque é para a sua vida. Está me acompanhando? Porque é fácil, não é hora para mim. Oh, beleza. Você tem que crescer. Porque se você não tiver pé, não vai ter resgate. Está valendo? Só vai ter resgate se tiver pé. Então, partiu, pois, Davi, ele e os seiscentos homens que com ele se achavam e chegaram ao ribeiro de Bezor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e quatrocentos homens continuaram a perseguição, pois que duzentos ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bezor. Então, acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e dois cachos de passas e comeu. Recobrou, então, o alento, pois havia três dias e três noites que não comia pão nem bebia água. É jejum absoluto, hein? Então, veja como é que volta de um jejum absoluto. Veja só o que eles deram para ele. Pão, comeu e bebeu água e deu pasta de figo seco e cachos de uva, né? Uva passa. Tá? Para voltar de um jejum absoluto é isso aí. Ok? Bom, então, aí ele disse assim, perguntou ao Davi, de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio. Sou servo de uma malequita e meu senhor me deixou aqui porque adoecia três dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb e pusemos fogo em Ziclabe. Ele era um dos, né? Disse-lhe, Davi, poderias, descendo guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe, jura-me por Deus, que me não matarás nem me entregarás nas mãos do meu senhor e descerei e te guiarei a este bando. E descendo guiou, eis que estavam escalados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Então, nós vimos aqui que a primeira coisa que aconteceu, a primeira coisa que tem que acontecer conosco para resgatar o que o diabo roubou de nós. Para nós termos de volta, para ele soltar, temos que louvar o Senhor. A segunda coisa, nós temos que ter concordância com quem? Com Deus, versículo 8. Ok? A segunda coisa, porque Deus falou, persegue-o. E ele foi, ele foi, versículo 10. Então, a segunda coisa é a oração de concordar-se com Deus. Tá valendo? Eu tenho que saber o que Deus quer. É óbvio que Deus quer que eu persiga o meu inimigo. Então, vejam, gente, que o cristianismo não é só vir na igreja, saber três coisinhas da Bíblia, ficar falando, versículo daqui. É, porque tá escrito, né? E você, já resgatou tudo que tá na tua vida? Não, nenhum. Nada ainda. Então, não é esse o caso. Estão me acompanhando? Porque a sua oração tem que mudar a sua vida. Se a sua oração não está mudando a sua vida, é a oração errada. Tá valendo, gente? Não muda nunca. Não vem uma bênção, não acontece nada, não melhora, não sai do passo. Então, não está fazendo o correto. Não está entregando a vida a Jesus. Então, primeira coisa, o louvor. A segunda coisa é a concordância na oração. E a terceira coisa é o ato da perseguição, que é o versículo 10. Certo? Você tem que perseguir o seu inimigo. Mas é com a força de Deus, hein? Com a palavra, você tem que estar dentro de você. Tá valendo, gente? Sim. Porque senão você não vai resgatar nada. Tá? Mas isso é porque é uma condição no espírito, que é algo contra as trevas, os demônios, o diabo. Vocês estão entendendo? Porque nós estamos vivendo aqui, estamos nos enxergando. Mas existe uma vida espiritual, que é nessa que nós temos que lutar e combater. Pra vencer. Não é pra viver o resto da vida nesse passo. Nessa condição. Cruza os braços. É, mas fazer o que é assim que tem que ser? Não, fica louco. É assim porque não quer mudar, não quer ganhar. Não quer fazer o que a Bíblia está ensinando. Mas é hora de nós atacarmos e irmos atrás do nosso inimigo e lutar com ele. Lutar na oração. Aqui você não vai ficar. Então isso entra a jejum, entra a palavra, entra a adoração, entra a louvor, entra a estudo da Bíblia. Porque você tem que saber a palavra. Tá? Bom, então vamos ver. Então, ele foi e encontra todo mundo lá. Certo? Aí o que que acontece aqui, olha, no 17. Feriu os da Bíblia desde o crepúsculo, despertindo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou. Se não só quatrocentos moços que montavam num camelo fugiram. Assim, da Bíblia salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Pode grifar aí, despojo. Nada do que eles haviam tomado. Tudo da Bíblia trouxe de volta. Outra coisa, trazer de volta. A quarta coisa é trazer de volta. A primeira é o quê? Louvor. A segunda é o quê? Concordância na oração. Com Deus. O que ele disser? A terceira é o quê? Persegue, vai perseguir o seu inimigo. E é só ele que te persegue? E você fica assim? Não! Ele te persegue, mas você ataca ele. Porque você tem uma concordância com Deus na palavra. Ele já falou o que é que você tem que fazer. Você está me acompanhando? Certo. Então, você vai guerrear com as trevas. Então, em concordância. Terceira coisa. A quarta coisa, meus queridos, é o quê? É resgatar. Que é isso aqui. Ele trouxe de volta tudo. Está aqui escrito. Tudo. Tudo, Davi, trouxe de volta. Tudo. É isso. Você tem que tirar tudo da mão dele. Mas é com Deus, óbvio, né? Porque você não está sozinho nessa guerra. E nós vamos ver isso aqui. Família. Família. Família que não se converte. Por quê? Trevas, o diabo. Pessoa que, o filho, sei lá, que está metido nisso, metido naquilo. Marido, mulher, mãe, pai, sei lá, sobrinho, seja quem for. Vai orar e mandar o diabo tirar a mão. Resgate. Você entende isso? Porque, às vezes, é problema de drogas. Problemas, sei lá, de más companhias. Problemas que não aprende, que não quer ir para a escola, que não quer fazer isso. E assim vai. Vocês estão acompanhando? Não arruma emprego. Mas também não arruma emprego, às vezes, porque não quer trabalhar. Tem essa também. Óbvio. Não quer trabalhar. Então, o que é? Isso é o espírito maligno que está lá. Você tem que resgatar isso. Porque, talvez, isso seja uma maldição hereditária de ambos os lados, das famílias, que vêm lá de séculos e séculos, geração e geração. A pessoa não quer trabalhar. Não é que é burro, não. Não tem nada a ver. É um espírito maligno. Vocês estão acompanhando, gente? Então, a vida é muito complicada sem Deus. E não tem psicólogo que vai dar jeito. Não tem. Porque é demônio. E fica naquela coisa. Num ato imenizado fica aquela vida. Que não sai do lugar. Aqueles problemas não se resolvem. Não é isso, gente? Vocês já viram? Então, isso tem que sair de todas as vidas nossas. Não tem. Cara, você é isso aí. Não vou. O senhor tem um plano para a tua vida. Um plano de glória. E o diabo fica segurando. Você tem que resgatar isso aí. Você tem que ir atrás. Você tem que começar limpando o que você já está vendo. O que você já está sabendo. Peraí. Por que tem essa condição nessa pessoa? Vamos dizer. Só crie e crie. O que é isso? É um demônio. Vai atrás. Vai perseguir. Tá? Mãe com filha. Não se dá. Não se dão. É briga. É isso. Não pode abrir a boca. E não sei o que. O que é isso? Vai, claro, esse diabo aí. Com filho, com marido, com irmão, com esposa. Seja o que for. Vocês sabem que acontece isso. Ou sei lá. Seja o que for. No trabalho. Vocês estão me acompanhando. Muito bem. Seja lá o que for. Você tem que atacar. E o final é o resgate. Tudo o que ele pegou, ele vai ter que soltar. Ele vai. Então, isso daí, gente, é algo progressivo que vai, aos poucos, ajeitando toda a vida dentro da visão de Deus. Conforme você está usando a autoridade que Deus te deu. Então, tem todos os passos que nós temos que seguir para nós chegarmos na conclusão, na vitória. Eu agradeço as tuas bênçãos, a sua presença, agindo no coração de cada um, transformando vidas, Senhor, que você responda as orações de cada um, que na sua intimidade, no seu íntimo, pediu algo para você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí